Temos acreditado em um novo momento, no fortalecimento da nossa fruticultura, no sucesso da safra da colheita do melão e na conquista da abertura de exportação no mercado asiático. Estamos juntos no caminho certo e na retomada da nossa economia, seguindo as recomendações de prevenção e segurança nos estabelecimentos rurais e em suas instalações, no monitoramento das áreas livres de combate das moscas das frutas. COEX-RN, mais de 30 anos contribuindo com a fruticultura da nossa região. Olá pessoal, meu nome é Jonas Medeiros, sou da Zadil Marizal, interior do estado do Rio Grande do Norte. Através da UFESA, me formei e conheci o mundo. Sou graduado em engenharia química, mas durante a graduação e até mesmo antes da faculdade, eu sempre me interessei por ciência e foi fazer ciência que me levou a feiras em São Paulo, no Equador, em Londres, na Inglaterra e até a Índia. Mas como eu conquistei tudo isso? Participando e vivendo esse mundo chamado UFESA. Bem-vindos à Universidade Federal Rural do Semiár. A história da nossa universidade começa no final dos anos 60. Antes de ser universidade, a UFESA era a Escola Superior de Agricultura de Mossoró, a ESAM, que foi inaugurada em 1967. A ESAM começou oferecendo a agronomia e depois criou a medicina veterinária, a zootecnia e a engenharia agrícola ambiental. A Escola Superior foi a base para o que hoje chamamos de UFESA. A Universidade Federal Rural do Semiárido foi criada oficialmente em 2005, trazendo novos e grandes números para o Semiárido e também dando oportunidades para todos vocês que estão chegando agora. Não é mesmo, Karine? É isso mesmo, Jonas. Mas antes, deixa eu me apresentar. Sou a Karine, caloura da UFESA. E assim como vocês, estou entrando também agora nesse ambiente de conhecimento e oportunidade chamado Universidade. Aqui vou cursar Ciência e Tecnologia, que é curso base para diversas engenharias, mas a UFESA oferece cursos nas áreas de Agrárias, Biológica, Saúde, Ciências Humanas e Sociais, Direito, Educação, Exatas, Naturais e Computação. No total de 46 cursos de graduação atualmente, entre presenciais e à distância. Em apenas 15 anos, a UFESA passou de 266 para cerca de 1.300 servidores e matriculou milhares de alunos. Com mais servidores e alunos circulando, mais prédios foram construídos e também recuperados. Entre eles, salas de aula, laboratórios, prédios administrativos, restaurante universitário e também a residência universitária. É, Jonas! E esses benefícios não ficaram apenas em Mossoró, não. O crescimento e a qualidade da UFESA se estenderam para outras cidades. A Universidade do Semiárido foi contemplada com a instalação de três novos campi acadêmicos. Tudo começou por Angicos, em 2008. Na região central Potiguar, a UFESA criou cursos nas áreas das engenharias e informática e também uma licenciatura em Pedagogia. Em Caraúbas, a UFESA instalou o seu campus em 2010, oferecendo engenharias e licenciaturas. Com destaque para os cursos de Letras, Inglês e Libras, com conceitos 5 e 4, respectivamente. Detalhe, os melhores do estado. Já em 2012, foi a vez de pau dos ferros receber o campus da UFESA. No Alto Oeste Potiguar, a Universidade criou cursos de Engenharias, Tecnologia da Informação e Arquitetura. A pós-graduação também não ficou de fora da expansão. De 2005 até agora, foram criados diversos programas de pós-graduação. Foram a todo 15 mestrados e 3 doutorados. É muita qualificação e ótimos resultados. Detalhe, em pouco tempo. É crescimento, desenvolvimento e expansão. Tudo acompanhado de conhecimento de muita inclusão. Atenta a esta necessidade, a UFESA mantém a coordenação de ações afirmativas, diversidade e inclusão social. A CAADES, com o objetivo de promover igualdade, acessibilidade e inclusão de todas e de todos. A Universidade também investe em serviços à comunidade. Alguns bons exemplos são o trabalho da prática jurídica e os procedimentos clínicos oferecidos pelo Ambulatório da Medicina e pelo Hospital Veterinário. A nossa extensão também pode ser observada com as empresas juniores, a incubadora e em projetos e programas de renome, como acesso à terra urbanizada, que oferece regularização fundiária para famílias de vários municípios do Estado. E também o programa Ciência para Todos, que tem revelado o talento científico de jovens potiguares ainda na educação básica. Quanto à assistência estudantil, a UFESA vem garantindo esporte, alimentação subsidiada, moradia, auxílios, bolsas e parceria com instituições estrangeiras. É conhecimento aliado à inovação. É mais do que notável o compromisso da UFESA com o desenvolvimento da região do semiárido nordestino. E os prêmios, conquistas, reconhecimento são alguns reflexos desse compromisso. É graças à Universidade Federal Rural do Semiárido que comprovamos que a ciência floresce sim da terra seca e que dá ótimos frutos. E aí, tá pronto para embarcar nesse universo de descobertas? Vem com a gente! Aproveite e viva a UFESA! Come on, guys! Are you ready? Produtor rural. Mais que uma profissão. Um desafio de todas as manhãs. Conexão com a terra, meteorologia, safra, logística, comercialização e muito mais. Que jornada! É, e a gente sabe que nesse momento ele precisa mais que nunca estar conectado. Não somente com a terra, mas também com o mundo. É, esse mesmo mundão que vê o produto dele na mesa todos os dias. Novas tendências, inovações, mudanças de mercado, de normas. O mundo não para. E é para ajudar nessa conexão com o mundo que o Sebrae RN reuniu em um só lugar conteúdos exclusivos sobre agronegócio. E-books, vídeos, cursos online, entre outros conteúdos gratuitos para ajudar você, produtor rural, a desenvolver seu negócio de forma sustentável. Tudo repartido por temas, para te fazer ganhar tempo e ir direto ao ponto. E claro, além de acessar a diversos conteúdos, na plataforma você também vai poder falar com um consultor online do assunto que você quiser e no momento exato que você está precisando. Quer mais? Acesse a página Projetos e descubra, por exemplo, como expandir a divulgação do seu negócio no meio digital, orientações de como você pode organizar suas finanças e acessar informações sobre o crédito. A página Projetos é constantemente alimentada para que você possa ficar por dentro das inovações e tecnologias específicas de sua atividade agropecuária. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Sebrae Ao longo dos seus 35 anos, a UBFOL expandiu nacionalmente e internacionalmente. Hoje, a UBFOL é modelo de referência com seu parque fabril e instalações. As conquistas do ISO 9001-2015. E neste ano, a ISO 14001-2015 certificam a UBFOL com a padronização dos processos e reforçam ainda mais a qualidade de nossos produtos. UBFOL, 35 anos. Nossa identidade está no campo. Olá, seja bem-vindo à Expo Fruit 2020, um evento construído com base na importância social e econômica do cultivo de frutas. Nós vamos juntos fomentar o conhecimento, fortalecer o agronegócio e contribuir para o desenvolvimento do setor. Neste ano, a feira vai ser totalmente online. Nós preparamos uma experiência única e cheia de conteúdo, com mesas redondas, palestras, hack fruit, apresentação de produtos e encontro de negócios. São várias salas com diversos temas que foram elaborados em parceria com grandes profissionais, para trazer até você o melhor conteúdo sobre fruticultura, irrigação e agricultura. Esse é um compromisso do COEX, do SEBRAE e da UFERSA com você, produtor, e com o desenvolvimento do nosso estado. Eu espero que você aproveite ao máximo, construa novas oportunidades e faça a diferença no seu negócio. O COEX, DO SEBRAE e da UFERSA Cuidar do solo para que a planta possa tirar dele o melhor. Essa sempre foi uma prioridade na agricultura. Ao longo da história, os investimentos se voltaram ao desenvolvimento de fertilizantes químicos, máquinas defensivos e materiais genéticos que possibilitaram aumentar a produtividade. Só que os tempos mudaram e o desafio aumentou. Agora, buscamos solo sustentável, mais saudável, equilibrado e independente. Para isso, é fundamental proteger a sua maior riqueza, a infinita biodiversidade que ele hospeda. Nosso departamento de pesquisa, Omnibio, que estuda a vida no solo, constatou que a aplicação de estimulantes naturais, criando um ambiente saudável para bactérias e fungos benéficos, pode aumentar significativamente o crescimento e o desenvolvimento das raízes, otimizando o uso da água e aumentando a absorção de nutrientes. Esse estímulo é feito com a aplicação de Risovator, uma fórmula única e exclusiva de um biocondicionador de solo que reúne vários ativadores biológicos. É criada uma risosfera mais adaptada e favorável para a multiplicação dos micro-organismos, um ambiente ideal abaixo da superfície. Bactérias e fungos benéficos são atraídos e fazem a parceria perfeita com a planta. Ao redor da raiz, se desenvolvem associações simbióticas. Os micro-organismos ajudam na absorção de nutrientes e, em troca, se alimentam. A planta fica mais forte e preparada para a alta produtividade. Com a aplicação de Risovator, o solo fica mais estruturado, mais resistente contra doenças e a produção se torna mais sustentável. A aplicação conjunta com inoculantes e biológicos potencializa a ação desses produtos. Risovator é aplicado para aumentar a atividade biológica e a biodiversidade do solo. A planta se desenvolve mais sadia, vigorosa e mais tolerante a condições adversas, aumentando assim a produtividade e a qualidade da colheita. Risovator é solo sustentável. Saúde para a raiz e para a planta, bons frutos para o produtor e para o planeta. E aí Amém. 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 Com o apoio do SEBRAE, o COEX recebeu a indicação de procedência do melão de Mossoró. Essa indicação atesta a origem da região e todos os atributos que são ligados à produção, que é feita altamente tecnificada, com muita qualidade, com respeito ao meio ambiente e com responsabilidade social. Então, nós vamos tratar, nessa primeira etapa da sala da indicação geográfica, da visão do mercado sobre esse tema. Esse evento é uma parceria com a PMI, com a Produce Marketing Association, e a Valesca vai conduzir os trabalhos e a mediação nessa primeira etapa. E eu, desde já, já agradeço aos nossos convidados, que vão contribuir muito com a experiência de vocês. Valesca, por favor. É isso aí. Obrigada. Obrigada, Sérgio. Obrigada, SEBRAE, a COEX, a todas as entidades envolvidas aqui nessa realização da Expo Fruit virtual, nesse ano aí tão desafiador para nós. Mas que bom que conseguimos ter essa participação e essa possibilidade de fazer um evento virtual, discutir temas relevantes desde ontem, com várias salas e muitos convidados. Eu sou a Valesca, representante da PMA, uma associação de frutas, flores, legumes e verduras, representante aqui no Brasil. E agradeço pelo convite. Nós vamos fazer aqui uma interação bem informal, um bate-papo bem próximo. Essa é a nossa ideia de poder conversar com todos vocês. Um dos setores mais sensíveis ao aspecto origem é o setor de alimentos, não somente pela qualidade e segurança dos alimentos, mas também por tudo que está envolvido no processo de produção, no manejo, nos processos e cuidados, respeito ao meio ambiente e à responsabilidade social. Cada vez tem sido mais comum perguntas, quem produz? Onde? De que forma? E nós estamos aqui com convidados muito especiais, a quem eu gostaria de dar as boas-vindas, que com certeza vão poder contribuir com essa grande experiência que tem no varejo e conhecimentos complementares. Então, gostaria de dar boas-vindas ao senhor Honório Pinheiro. Olá, boa tarde, senhor Honório, da Rede Pinheiro de Supermercados. Também gostaria de dar boas-vindas ao Alexandre Pinheiro, diretor executivo da Rede, da Rede Pinheiro também de supermercados, bem-vindo. E boas-vindas também ao Marcel Ronda, gerente nacional de GFLV da Rede Hortifruti Natural da Terra. Olá, Marcel. Obrigada pela presença de vocês aqui. Então, para a gente começar, e eu sei que depois a gente já quer pedir para a audiência para ir mandando perguntas, fiquem à vontade. Eu estou vendo aqui o pessoal, vários aqui, alguns nomes já conhecidos. Então, queria dar boa tarde aí a todos vocês, tá? Em nome aqui de todos os produtores, tem varejistas. Então, em nome aí do José Prado, eu cumprimento todo mundo que está aqui participando aqui dessa audiência, viu? Sejam bem-vindos. E aí, Sérgio, para a gente começar, seria muito bom explicar sobre o planejamento, trazer essa informação para todos nós, para a audiência, sobre o planejamento de marketing da indicação geográfica do melão, né? E como é que foi essa estratégia elaborada pela COEX. Então, o Sérgio vai apresentar para nós rapidamente aqui alguns slides com essa informação. Aí todo mundo fica na mesma página. E a gente segue para o debate, que eu sei que vocês querem muito ouvir os nossos convidados. Obrigado, Valesca. A Nielsen fez uma pesquisa no mundo inteiro para identificar os fatores que estão influenciando a alimentação e a nossa mente. Para onde está indo o setor de alimentos? E com base nessas informações, nós elaboramos uma estratégia que eu vou apresentar agora para vocês resumidamente. E aí, Sérgio. Sérgio, se você quiser ir falando, porque está sem som, mas se você quiser ir falando, pelo menos eu não estou ouvindo, tá? Está sem som? Isso, mas você pode, a gente está lendo bem, a imagem está ótima. Acho que você pode ir falando, tá? Ok. Bom, os consumidores cada vez mais conscientes e conectados, isso foi uma das identificações da pesquisa, e querem saber o que está entrando na alimentação e transparência, de onde foi feito, como foi cultivado. A origem dos alimentos é cada vez mais importante para os consumidores. E tem um cenário crescente no mercado mundial. 54,3 bilhões no mundo em 2010, movimentou a indicação geográfica. O objetivo é formar uma imagem positiva do produto e um posicionamento estratégico apropriando o Mossoró como precursora no desenvolvimento tecnológico. É a maior região produtora, rastreadibilidade, autobrix garantido, flavor, frescor, produzido com respeito ao meio ambiente e responsabilidade social. Os selos internacionais dão aval para isso. É uma marca coletiva, ela tem um QR Code com informações dos produtores. E nós buscamos posicionar a indicação geográfica como um alimento saudável, saboroso e seguro para o consumidor, gerando assim o reconhecimento da marca. Estabelecer padrão de preferência e fidelidade, incrementar a venda na ponte de consumo e criar o hábito de consumo, destacando as características, origem e os benefícios. No reconhecimento da marca, é como produto saboroso, de qualidade, saudável e seguro, produzido com responsabilidade social e respeito ao meio ambiente. Na percepção do consumidor, valor, preferência e fidelidade. O diferencial competitivo são os atributos de qualidade e confiança, que são relativos ao produto. E para distribuidores e varejistas, a gente busca assegurar um nível de articulação e parceria com os principais agentes do mercado, colocando informações que gerem credibilidade em relação à IG, posicionando dessa forma a marca, de forma estruturada e comercialmente confiável. Incrementar as vendas da indicação geográfica e gerar atrativo para a loja. Ou seja, o objetivo aí é conectar a região diretamente com os consumidores. Então, previsto ainda um pacote de treinamento para líderes, gerentes de loja, repositores, promotoras, nutricionistas, informando todo esse diferencial competitivo, de onde vem o produto, quais são suas características, como é produzido, o que é feito para respeito ao meio ambiente e impacto social para a região. No ponto de venda, nós previmos uma campanha que tem realidade aumentada, aliada à degustação. As promotoras também vão dispor de tablets que vão poder passar vídeos sobre a região e sobre... E os consumidores podem tirar uma foto num campo de melão, num campo virtual de melão, no próprio ponto de venda. Essa foto, ela pode subir para site, face, instagram, junto com as redes, e o consumidor ganha na hora uma eco-bag. Previmos ainda uma campanha promocional, com um mote doce à nossa origem, e aí os vários materiais promocionais de ponto de venda. O robler, display lamar, uniforme para promotoras, para degustação, eco-bag, que vai ser dada de brinde. E os benefícios. Terá identidade para o produto, vínculo, reconhecimento, proteção e valor agregado. Esse, resumidamente, é a estratégia... Essa, resumidamente, é a estratégia que nós elaboramos com o COEX. Muito bom, Sérgio. Sérgio, até para pontuar aqui a nossa audiência, quanto tempo levou todo esse processo aí do trabalho da indicação, geográfica? A indicação geográfica já vem de muitos anos. Esse trabalho de marketing com a indicação geográfica tem cerca de um ano, e era para a gente colocar... Está no ponto de venda com ele, agora, nesse ano de 2020, e, por conta da pandemia, isso não foi possível, porque é muito focado em degustação, em utilização da realidade aumentada no ponto de venda, que é um diferencial grande, é uma inovação para a hortifruti. O consumidor, no ponto de venda, vai poder tirar uma foto dele num campo de melão. Essa foto pode ser postada, pode ser publicada no Face, no Instagram. E essa ação vai gerar também um goodwill, uma relação direta com o cliente, que vai ganhar também, na hora, uma eco-bag. Então, a gente tinha previsto colocar já essa campanha no ponto de venda a partir desse ano, e tivemos que adiar. Mas estamos pensando também em adaptar ela a essa nova realidade e poder fazer alguma coisa já imediatamente virtualmente ou em parceria com as redes, podendo mandar material promocional para a casa do cliente, podendo não fazer degustação no ponto de venda, mas mandar amostras de produto. Ou seja, o produto já existe, a indicação geográfica já existe, produtores já estão engajados nesse projeto. E agora a gente colocar em prática com as redes. Que bom, que bom. Então, vamos ouvir um pouquinho também agora as redes. Parabéns pela COEX, por todo esse trabalho de vocês, do SEBRAE, e também da sua consultoria nessa condução desses materiais. Queria fazer aqui para o Marcel, começar aqui com o Marcel. Marcel, no Brasil, a indicação geográfica ainda é nova, ainda resiste, mas o Artifruti, por exemplo, tem um programa Janela para o Campo, onde apresenta vários produtores parceiros. Você nota o interesse dos clientes, do consumidor pela origem? E aí eu queria aproveitar também para você apresentar rapidamente a rede, para que todos possam conhecer. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite, boa tarde a todos os convidados. A rede Artifruti Natural da Terra, ela está presente em São Paulo, a maior parte está no Rio de Janeiro, temos lojas em Minas Gerais e também no Espírito Santo. É uma rede de sacolão, originalmente sacolão especialista em produtos frescos, ela teve origem aí dos fundadores lá, que são capixabas, e hoje tem mais de 60 lojas aí em todo o país. Quando a gente fala de janelas do campo, é uma oportunidade que a gente dá aos produtores de estar mostrando toda a área de produção que eles têm e sobe essas informações no nosso site, onde os consumidores podem estar entrando e podem estar verificando como que é feita a produção, como que é feito o manuseio, o packing dos produtos, todo o cuidado que existe e não só se fornecedores, mas sim parceiros de longa data, porque a gente tem produtores que estão desde a inauguração de nossas lojas, das primeiras lojas, e é uma forma onde o consumidor consegue identificar aquilo que ele está comprando em nossas lojas. Então, ele tem um canal direto e consegue ver virtualmente, lógico, de onde está vindo esse produto. E hoje, com toda essa informação trafegando aí na internet, os consumidores estão cada vez mais interessados na origem dos produtos. Assim como o Sérgio apontou, todas as pesquisas onde falam que existe o maior interesse da origem, da segurança do alimento, isso está muito em pauta hoje em dia e existe uma procura muito grande sobre essa informação. Obrigada, obrigada. E aí, queria fazer aqui, começar com o seu Honório. Eu sei que ele falou bem comigo, né, para direcionar muitas perguntas para o Alexandre, mas eu tenho os dois aqui, não vou perder essa oportunidade, né, seu Honório? Então, queria fazer uma pergunta aqui e aí já me andando na resposta do Marcel, quer dizer, desperta curiosidade saber quem produz? E aí, queria aproveitar para também pedir para que o senhor apresente a rede, né, Pinheiro de Supermercados aqui para toda a nossa audiência. É, muito bem. Valesca, muito boa tarde a você e aos demais, mais uma vez, a Valesca é uma é uma disseminadora de conexões e conhecimentos no Brasil. Eu não estou hiperbolizando, estou falando e conheço através da PMA. E nós estamos aqui, nós temos hoje negócios no Ceará, nas regiões macroeconômicas mais importantes do Estado, oito municípios, quinze unidades, duas aí em construção e um trabalho forte e pioneiro na 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 questão dos aplicativos, do aplicativo fruto de uma curiosidade que nós tínhamos e a pandemia reforçou isso e é um grande desafio nosso poder levar os produtos adequadamente à casa do nosso consumidor, do nosso cliente. Nós temos um foco muito forte na vizinhança, a empresa completa no próximo ano 30 anos e nesse trabalho de vizinhança que nós construímos todos os nossos desafios. O Alexandre Pinheiro já é da segunda geração e nós temos a certeza de que essa década será uma década muito, muito próspera para o Brasil e temos também uma expectativa de estudos econômicos que nos dão aí a quarta economia. O Brasil tem terra e tem água, então investir nessa área do agronegócio, investir aqui nas frutas, legumes e verduras não é um risco muito grande e nós estamos trabalhando com esse propósito. Evidentemente o Marcel, a rede natural da terra é um modelo exitoso e quando a gente passa numa cidade que tem loja deles a gente não deixa de ir lá para aprender um pouquinho. portanto a curiosidade do consumidor ela cada dia mais presente o consumidor está bem mais informado vem se informando a cada a cada dia com os recursos que temos e é algo fundamental eu diria a rastreabilidade do nascer ao morrer como eu costumo usar aqui no Ceará então é assim que nós trabalhamos e uma gratidão muito grande Sebrae nós fomos o primeiro supermercado do Brasil o primeirinho do Brasil certificado pelo Sebrae com ISO naquela época ter a ISO era coisa muito valiosa hoje ainda é mas eu costumo dizer que o Sebrae o Zé se abastava o Sebrae para desenvolver o Brasil estaria muito bom portanto é uma alegria enorme poder partilhar nós temos um amor com o Sebrae começamos com ele e hoje já não mais tanto mas é muito importante para a cadeia produtora de um modo geral que bom que bom ouvir isso esse depoimento saber que as histórias começam e vão longe como toda essa história que vocês têm construído na Rede Pinheiro muito bom Alexandre vou deixar começando as coisas mais difíceis para você aqui estou seguindo o nosso rote aqui as instruções o senhor Nório já falou um pouquinho sobre essa questão de rastreadibilidade como preparar essa cadeia para um trabalho relacionado a origem a qualidade a segurança como é que é essa relação de vocês com os fornecedores e aí o que você pode compartilhar conosco bom gente é um prazer estar aqui conversando com vocês nós que fazemos supermercado Pinheiro estou aqui com o meu tio e é um prazer para nós estarmos participando de um tão conceituado evento obrigado Valência pelo convite o pessoal do Sebrae estar na Expo Food nos faz melhor como o Honório e o Marcel falaram o próprio Sérgio falou ter o domínio da cadeia de onde veio de como foi foi colhido de onde veio isso é cada vez mais importante o consumidor hoje está muito ligado nisso isso é relevante quanto mais no momento que onde a saúde está cada vez mais em voga digamos assim onde o consumidor quer saber o que ele está consumindo não só na seção do Hortifruti mas também na própria na loja como um todo os produtos clean label quanto menos ingrediente melhor é o produto mais saudável é o produto então o consumidor está muito muito ligado nisso como o Tionário falou nossa empresa ela sempre foi muito ligada à parte da qualidade desde a implantação da ISO que nós temos esses processos tudo muito bem definidos nós cuidamos muito para que nossos fornecedores tenham capacidade técnica para nos atender então nós contamos com um time forte de engenheiros de alimento que visitam regularmente aos fornecedores para que eles possam nos acompanhar a produção de onde é que vem e como é que está sendo produzido esses produtos que vão vir para a nossa loja contamos também com forte uma forte conferência no recebimento com padronizações com checagem de brigs de textura de castro e tudo isso a gente trabalha muito forte aqui com relação às entradas nos produtos e eu acho que a tecnologia ela veio para facilitar todo esse trabalho ter o QR Code nos produtos com a ajuda da própria para e passo a gente consegue hoje ter domínio de onde vem qual foi o produto de quem produziu e a gente quer cada vez mais tornar isso visível para o consumidor para que ele tenha acesso a essa informação e no final gere mais vendas e mais credibilidade para nossas redes é isso você se usou muito bem a questão do Clean Label é um nome que a gente vai ver muito forte que é o rótulo livre o rótulo limpo o rótulo simples cada vez menos informações ou informações mais claras o consumidor não precisa ter uma bula para poder ter acesso ou entender o que compõe o que está ali naquele alimento cada vez vai ser algo mais demandado nos mercados a gente tem acompanhado isso sem dúvida olha só o Nilson o Nil Gasconi da GS1 está dizendo que a inovação está no DNA de Honório Alexandre Pinheiro parabéns então estou compartilhando aqui a mensagem aqui do chat do Nilson obrigado está ótimo também a GS1 que é um parceiro que o Nilson faz parte é um grande parceiro nosso e ele nos ajuda a desenvolver melhor a tecnologia e inovação na nossa loja obrigado Nilson abraço a todos é isso aí a GS1 é um grande parceiro uma grande associação fazendo toda essa parte de automação e dessa aproximação da tecnologia com os nossos produtos e o consumidor final Marcel aí falando um pouquinho dessa questão de marketing territorial a gente está num ano difícil como é que você pode quais são os pontos críticos que você enxerga nesse marketing territorial qual o panorama do mercado hortifruti nessa área eu acho que o mercado de hortifruti hoje quando a gente fala de marketing territorial ele ainda é pouco explorado eu acho que a gente tem aí uma vasta área produtiva produtos de alta qualidade só que a gente não consegue ainda segmentar as melhores áreas produtivas com os melhores produtos com uma regionalização como já é feito na Europa eu acho que o grande desafio é construção dessa marca de uma forma bem estruturada conforme o Sérgio já apresentou que eu achei bem estruturado eu acho que fazer uma base uma cadeia produtiva com uma base bem concreta e com bastante seleção e não deixar selar produtos vamos falar assim que não atinjam o mínimo de qualidade que vocês estão brigando por quê? a maior frustração do cliente é chegar na hora de comprar e ter uma marca de confiança e se decepcionar na hora do consumo porque vender uma vez é muito fácil para o nosso cliente agora continuar vendendo para ele que é o nosso desafio a construção de uma marca leva muito tempo mas a destruição dela é muito fácil então eu acho que a maior dificuldade hoje é fazer com que os padrões que são exigidos nessa construção de marca se mantenham com uma auditoria muito rígida e se não tiver condições é melhor não colocar o produto com uma marca onde não atinge esses padrões e também tem uma base produtiva muito grande para manter uma constância de abastecimento porque a recompra quando o consumidor volta em nossas lojas e não encontra também é frustrante então como é um produto que está no norte do país acontece esse problema logístico também então a gente tem uma certa dificuldade por causa do nosso tamanho do país então essa continuidade de abastecimento etc pode ser um dos desafios então são esses pontos aí que que tem relevância desse marketing territorial mas eu acho que está num caminho muito bom principalmente com essa interação junto com as lojas junto com os empregados junto com aqueles que estão no tete-a-tete que são os nossos clientes que eu acho a parte importante é conseguir passar essa informação para eles e fazer com que eles degustem é e o pessoal que às vezes a gente fala como é o chão de loja quem tem essa sensibilidade naquele momento ele sabe o que o consumidor está pedindo ele consegue indicar qual é o melhor produto isso é muito importante que eles estejam treinados muito bem treinados sim e aí também através das promotoras que eles não estão contratando no período temporário etc mas assim fazer com que esse conhecimento chegue ao chão da loja dos nossos colaboradores também é importante para eles continuarem fazendo essa negociação exato exato no caso da Rede Pinheiro vocês estão claro mais próximos desse centro de produção quando a gente fala quando a gente fala de melão vocês estão mais próximos aí da região estão na região nordeste mas a logística de uma forma geral ela é um desafio para esse para essa oferta porque vocês estão na região nordeste mas existe uma demanda uma demanda por maçã existe uma demanda por outros produtos obviamente que não são produzidos nessa região como é que vocês têm pontuado isso Alexandre a logística é um desafio e como é que vocês têm se buscado soluções o Brasil como já foi falado pelo Marcel ele tem dimensões continentais não tenho dúvida que a logística é um desafio a logística é um desafio muito grande para todos nós que trabalhamos com abastecimento é que apesar de nós estarmos perto de alguns centros produtores mas o Ceará ele traz muita coisa de fora então assim ter um centro de distribuição que a gente consiga receber todos com condição de receber todos os fornecedores hoje nós temos 15 lojas em 8 municípios 8 cidades do estado que nós abastecemos 88% do que a gente vende sai aqui do nosso CD então assim isso é um desafio diário nosso a gente tem reuniões discussões de como sempre melhorar isso aí não tenho dúvida que a parceria junto aos fornecedores de entender o melhor modelo de como funcionar isso faz parte também dar consciência vocês falaram muito também dar consciência a base que lá onde faz tudo onde acontece tudo onde gera informação onde acontece a venda se eles não aderirem não entenderem como é que isso acontece fica também mais difícil então assim a gente tem o nosso dever de casa aqui sim é aprimorar sempre a logística ter um fornecedor muito perto para a gente entender como é que é a melhor forma de abastecer as ordens perfeito por favor sem querer ser chato mas apenas reforçando e ajudando o Alexandre a logística é tão desafiadora que nós temos há dois anos um trabalho de pesquisa com a área de tecnologia da Universidade Fortaleza da Unifor um centro de desenvolvimento tecnológico e nós temos somente agora decorrido dois anos é que nós temos conseguido alguns resultados certamente até o meio do ano que vem nós teremos boas informações para mostrar ao Brasil o grande desafio é ter e não só ter mas desenvolver um estoque inteligente e na área de fruta legumes e verduras é mais difícil ainda porque é tudo isso que o Marcel sabiamente nos trouxe sensível pela importância que o consumidor dá a esse tipo de produto então nós estamos investindo nisso aí e estamos com dois doutores estudando esse assunto e se Deus quiser o menino está para nascer se Deus quiser ele vai nascer já já e nós vamos partilhar esse conhecimento com o Brasil e você receberá as nossas informações muito obrigado é isso aí para a gente realmente poder compartilhar essa experiência toda esse avanço muito bom Sérgio nesse processo todo do trabalho da indicação geográfica o que você pode pontuar como qual o principal desafio para o setor para o segmento aí falando de melão dentro dessa conquista que vocês tiveram eu acho eu acho que tem alguns desafios que inclusive que já foram citados aqui o Marcel falou da questão do controle de qualidade de manter a mesma qualidade do produto se falou também treinar o pessoal de loja para estar todo mundo preparado para poder responder de onde veio como foi feito então eu acho que o que os desafios são a governança e para isso o COEX por exemplo já instituiu um comitê gestor para indicação geográfica esse comitê ele vai passar a se reunir regularmente existem mecanismos também de controle ou seja o melão IG de Mossoró ele tem um grau BRICS mínimo garantido isso é pactuado em documento esse comitê controla isso então existem padrões em relação a flavor em relação a aparência em relação a rastreabilidade então eu acho que a base desse trabalho ela já está feita os produtores já aderiram a essa iniciativa os desafios são a gente conseguir operacionalizar isso de uma boa forma de uma forma que isso flua bem porque o compromisso deles já existe e treinar conseguir treinar e conectar com o consumidor final que isso é o principal isso é o que para o que todos nós trabalhamos para o a pessoa que vai a loja de vocês que compra a fruta é para ela que todos nós trabalhamos então é a gente ter essa sintonia e conseguir fazer essa conexão da melhor forma possível perfeito perfeito tem uma pergunta aqui do Ulisses deixa eu só trazer aqui pergunta aqui do Ulisses primeiro vou fazer aqui para o Marcel e depois para o Alexandre vocês compram produtos fair trade Ulisses Oliveira Marcial está perguntando aí com relação aos produtos fair trade na rede natural da terra sim faz parte do nosso sortimento mas eu não posso passar ainda uma informação concreta da quantidade de itens que fazem parte da nossa carteira mas sim uma parte sim com certeza perfeito Alexandre quer comentar alguma coisa não sei como é que é essa relação do fair trade na rede é a mesma informação do Marcel está ótimo está ótimo e aí gente claro a gente está aqui com vocês não dá para estamos nos aproximando do final do ano a gente sabe que dezembro inclusive é um mês aquecidíssimo ou muito concorrido para todos vocês mas como é que qual é a previsão de vocês como é que a gente olha para 2021 não posso aqui estar nessa live com figuras de tanta experiência e não fazer essa pergunta o que vem pela frente queria aí começando aí pelo Alexandre entender o seguinte como é que vocês estão vendo esse segmento de frutas flores legumes e verduras em 2021 e aí também sempre conectando com o nosso tema chave aqui que é a indicação geográfica também mas como é que vocês estão vendo esse 2021 para o segmento de FFLV olha gente eu acredito que vai ser cada vez mais relevante eu acho que vai cada vez fazer mais parte do nosso do nosso do nosso negócio a categoria FLV flores vão fazer cada vez mais parte vai ser cada vez mais importante a gente particularmente aqui no supermercado Pinheiro nós investimos muito na verdade essa categoria é a entrada da nossa loja a gente procura muito ter o melhor a melhor sessão possível alguns pontos relevantes que foram tocados aqui como é muito fácil fazer realmente a primeira compra eu quero ver o cliente comprar de novo eu acho que para o ano que vem cada vez mais os produtos tipo FFLV eles terão marcas como a gente está trabalhando como foi muito falado aqui a logomarca do melão a logomarca do mamão da melancia eu acho que cada vez vai ter isso e eu acho que vai ficar cada vez mais fácil para o consumidor identificar qual o melhor produto assim como ele sabe qual o leite em pó qual o sabão em pó qual o refrigerante ou suco que ele tem preferência eu acho que as frutas cada vez mais terão esse tipo de identificação eu acho que isso aí vai se desenvolver muito para o ano de 2021 entendo que como eu falei a questão da rastreadibilidade da identificação geográfica dos produtos eles farão eles serão cada vez mais relevantes eu acho que o consumidor ele vai exigir isso que tenha isso na loja para saber de onde é que ele está comendo de onde é que está vendo aquele produto de onde quem colheu se é um cultivo solidário se é um cultivo assertivo para as pessoas que estão lá também fazendo esse tipo de colheita então o que eu enxergo para 2021 são alguns pontos como esse relevantes eu estou no mudo aqui desculpa obrigado Alexandre Marcel e como é que você está bem quer dizer quais seriam esses desafios e como é que a gente vê esses desafios de 2021 como é que você está enxergando aí o nosso setor 2020 para a nossa categoria foi um ano muito desafiador a gente lidando com situações novas a cada minuto devido a pandemia que se instalou no país e no mundo inteiro eu acho que a participação do online cresceu muito de forma brusca e vertical e é uma tendência que vai ficar em 2021 lógico que a gente vai trocando vai arrumando o avião enquanto ele está voando que foi o ano de 2020 e a gente tem que se estruturar para 2021 a gente estar preparada para continuar voando e alcançando voos mais altos então o importante é a gente estar estruturado principalmente no online é um canal novo praticamente para o nosso segmento principalmente por causa do transporte que eu acho que é o mais importante é conseguir fazer com que as nossas entregas do online consigam passar a mesma credibilidade do que fosse comprar na nossa banca então escolher os melhores produtos etc e atender o consumidor da melhor forma possível eu acho que isso é um dos pontos desafiadores para 2021 manter essa participação que existe hoje do online lógico que o consumo deve aumentar para o ano de 2021 a gente tem que sempre estar atento com a qualidade dos nossos produtos justamente com a rastreadibilidade que hoje em dia já virou lei e a gente tem que ter a rastreadibilidade dos produtos com todo esse aparato de informações que nós somos cobrados e que o consumidor cada vez mais está atraindo a estar buscando essas informações não só da origem mas também da segurança do alimento perfeito obrigada Marcelo seu Honório qual a sua mensagem com relação a 2021 para o segmento de FFLV você falou muito da questão dos aplicativos desse novo do online ou seja de como é que a rede também vem trazendo isso e qual é a sua visão para 2021 está no mudo a nossa visão é muito animadora nós acreditamos que o ano que vem para o nosso setor será muito bom além do que nós já aprendemos aqui neste ano desafiador esse aprendizado todo nos constrói diferentes e essa diferença vem exatamente na busca da qualidade através da rastreabilidade eu vejo com um ano bom evidentemente o físico e o virtual eles falam muito do desaparecimento das lojas físicas mas a experiência de compra no nosso caso ainda tem uma grande valia e quero entender que eles se complementam há uma mudança muito grande na compreensão do mundo dos humanos do mundo inteiro e essa compreensão passa por vários sentimentos onde as flores tomam outro 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 sentido um sentido melhor do que o que tinha alimentação enfim eu vou encerrar contando um caos que é o que eu sei fazer eu tenho um neto eu tenho cinco netos e tenho um de sete anos que é uma pestinha ele disse pra mãe dele perguntou mãe quantos anos o meu avô tem a mãe dele disse tem 66 anos ele falou ó mãe ele tá né tipo assim já mais pra lá do que pra cá né aí a mãe dele disse mas meu filho tem muita gente aqui sua outra avó tem 92 anos e tal e tá todo mundo vive você é mãe mas você me conta um exemplo aí de quem vive mais de 100 anos sem comer muitos legumes saudáveis então ou seja as pessoas as crianças já estão nessa vibe e todos nós estamos sentindo essa diferença que afloram os nossos sentimentos então eu eu acho que vai ser bom nós estamos entusiasmados aqui é isso aí obrigada obrigada olha só o Alexandre colocou aqui uma mensagem pro Ulisses é muda meu mundo né Alexandre é um dos fornecedores de vocês de Fairtrade né ele perguntou e eu não eu não na hora eu respondi que eu não tinha um número né mas eu eu vi que ele tinha perguntado qual era um dos fornecedores e eu coloquei aí no chat pra poder ficar mais claro e uma resposta pra ele é isso aí obrigada obrigada e Sérgio como é que a gente tem aqui inclusive outros varejistas acompanhando aqui a nossa live esse material também vai ficar gravado como é que tanto produtores quanto varejistas que querem participar dessa estação como é que faz pra participar entra em contato com quem por onde começa tá no mudo Sérgio agora tá ativado agora foi a indicação de procedência do melão de Mossoró ele foi concedido pro COEX que é o comitê executivo o comitê de fruticultura do Rio Grande do Norte né ele é quando é concedido é concedido pra alguma entidade alguma associação uma instituição então são os produtores associados ao COEX esse é o ponto número um da utilização do selo e já existem produtores no COEX participando do comitê e já dispostos a fornecer melão indicação de procedência melão com indicação geográfica então é procurar o COEX o COEX ele pode dar sequência a essas informações e o SEBRAE deu apoio esse é um é um projeto do SEBRAE com o COEX então eu sou consultor do SEBRAE eu realizei esse trabalho para o SEBRAE e para o COEX e esse é um trabalho que também que através da PMI Valesca eu espero chegar também a outros aos participantes aqui e a outros para maiores informações então também me coloco à disposição para isso eu acredito muito na indicação geográfica eu acho que o Brasil ainda está começando a movimentar a indicação geográfica no mundo inteiro movimenta muito muito dinheiro e e FLV também e eu acredito muito que isso é esses fatores que a Nielsen mostrou na pesquisa eles são o presente e o futuro do setor então eu também me coloco à disposição do Alexandre do Marcel do seu Honório e de outros para maiores informações e maiores esclarecimentos a gente já deveria essa era a previsão da gente já operacionalizar em lojas em redes que se interessassem esse ano a pandemia mudou muito isso a gente estava agora vendo como a gente se readapta para ter essa 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 conexão que não seja que não seja presencial eu ouvi o Marcel outro dia uma live do Thiago e falando muito em como agora o Watch Fruit está fazendo para mandar mandando amostras mandando informações para a casa dos clientes então esse é um formato que eu acho que seja viável e aliado também com adaptação dos materiais promocionais com a utilização de QR Code e de outros outros meios que a gente possa ter essa conexão do campo à mesa então eu fico à disposição só um ponto eu acho importante uma reunião junto com o marketing das empresas porque aí eles conseguem demandar as necessidades e como a gente pode estar ajudando também a divulgar essas informações lógico que tem a parte comercial que somos nós que estamos na frente dos negócios mas a parte do marketing que tem a organização de todas as informações para passar para o consumidor é muito importante então marcar uma reunião não só conversar mas com o marketing eu acho que é essencial na divulgação de uma marca tão importante que está sendo construída ok? É isso aí é isso aí gente queria agradecer vocês desculpa Sérgio você ia falar? Não eu ia só cumprimentar o Marcel dizer que ele está certíssimo esse é um trabalho que é muito bom de ser construído com várias mãos esse é um trabalho que envolve envolver o marketing é muito bom é um trabalho que tem que ser feito realmente alinhado e até para ter uma maior conexão uma maior com todas as redes então é isso mesmo Marcelo você está certíssimo desculpa Valência que eu te interrompi pode por gentileza não é isso mesmo a gente não perder esse foco de passar a informação eu queria agradecer a presença de vocês nessa primeira hora desse bate-papo aqui o pessoal continua ainda na sala tem o segundo tema que o Sérgio vai continuar conduzindo junto com a equipe do Sebrae mas queria agradecer a presença aqui nesse primeiro bate-papo nessa primeira hora de mercado com o seu Honório com o Marcel e com o Alexandre muito bom obrigada pelo tempo de vocês pela disponibilidade doação acho que conexão é a palavra de ordem coexistir o seu Honório falou entre a loja física e virtual a gente está falando todo o tempo a palavra de ordem hoje é coexistência e a gente tem muito orgulho de atuar num setor que trabalha para a saúde e para o bem-estar então muito obrigada pela presença de vocês tá bom? obrigada obrigado a todos obrigada até mais viu? tchau tchau para vocês até mais seja contigo agora tá bom? até mais obrigada tchau tchau obrigado obrigado Valesca obrigado Marcel seu Honório Alexandre obrigado a PMA pela parceria e agradeço bastante a vocês foi muito rico Marcel passa o seu e-mail depois aí para a gente para a gente contactar com você e também o Sérgio eu faço a conexão pode deixar que eu passo os contatos nossa querida Valesca fará a conexão obrigado faz contato fique à vontade viu Alexandre e Marcelo e Honório podem desconectar aí tá bom? obrigada um abraço tchau tchau pessoal nós vamos ter agora a segunda etapa da nossa sala de indicação geográfica essa segunda etapa não sei se a Ulda já está aqui com a gente nessa segunda etapa nós vamos ter a experiência de outras associações o José Márcio da região do Cerrado Mineiro a Lilia da Mantiqueira de Minas e o Rodrigo Viana de Carlópolis boa tarde boa tarde a todos agradeço a presença de vocês aqui eu vou só vou só verificar como é que o Sebrae quer conduzir agora essa outra etapa que a Ulda do Sebrae Nacional seria mediadora mas me parece que ela está com um problema de conexão e não está conseguindo entrar na nossa sala deixa eu ver se o só se o Franco pronto então está decidido aqui a mediação então vai ser vai ser minha novamente boa tarde a todos hoje nós vamos conhecer a experiência de outras associações como se organizaram quais são os controles como é que está sendo conduzido as indicações geográficas e quais são os resultados alcançados então nós temos nós temos hoje três convidados que vão compartilhar essas experiências e eu inicio com o José Marcio do Cerrado para falar com a gente como contar para a gente como é que estão sendo conduzidos os trabalhos no Cerrado uma boa tarde a todos agradecemos em nome do Sérgio agradecemos todos os organizadores do evento é um prazer para nós poder contribuir de alguma forma tá só um momentinho que eu vou compartilhar a minha apresentação vocês já conseguem ver minha tela? sim sim, perfeito coloca só no modo apresentação bom, então eu vou falar para vocês um pouco sobre a certificação de origem e qualidade região Cerrado Mineiro bom, só me apresentando sou coordenador do departamento de denominação de origem da federação dos cafeicultores tá, então eu me insiro nesse papel nesse papel a federação da o papel das entidades aqui nós temos duas entidades a federação dos cafeicultores do Cerrado que é a entidade responsável por representar controlar e promover a denominação de origem e nós temos a Fundação de Desenvolvimento Cerrado Mineiro que é a entidade por meio da qual nós gerimos pesquisas captamos recursos para poder viabilizar treinamentos capacitações nós temos também projetos com foco em sustentabilidade que são geridos pela Fundacer um exemplo é o Consórcio Cerrado das Águas que é uma plataforma multi-stakeholder que tem como objetivo a conservação de paisagens naturais e sustentáveis também via Fundacer nós fazemos a gestão de projetos bom vamos conhecer então um pouco da história da região o início da cafeicultura aqui na região foi na década de 70 principalmente por dois grandes movimentos que foi a vinda de produtores do Paraná e São Paulo Paraná produtores cafeicultores fugindo da geada e do nematóide eles em busca de novas áreas para a produção vieram aqui para a região até então as áreas que se cultivam o café aqui eram consideradas áreas inaptas principalmente em função do desconhecimento que com o uso de corretivos era possível cultivar nesses solos então com o apoio do IBC que era a entidade do governo na época que levou esse conhecimento e instruiu os produtores para ocupar essas áreas houve essa evolução da cafeicultura do Cerrado nessa época a partir daí foram sendo criadas as primeiras associações a partir de 1984 e essas associações se uniram e formaram o conselho das associações do Cerrado que é o que é a federação dos cafeicultores hoje e uma das primeiras ações do CACER foi a diferenciação do posicionamento então eles criaram a marca Café do Cerrado e a partir daí foram dessas associações foram surgindo as cooperativas do sistema a partir daí de 1993 e em 2005 nós conquistamos a indicação de procedência região do Cerrado Mineiro bom, observem que criou-se a marca a partir de 1992 mas conseguiu-se o registro em 2005 porque até então o Instituto Nacional de Propriedade Industrial não tinha nenhum protocolo para esse tipo de indicação para registro de indicação geográfica tampouco para café então nós viemos a conseguir esse registro somente em 2005 posteriormente mudou-se essa marca Café do Cerrado para a região do Cerrado Mineiro indicação geográfica em 2011 e em 2013 nós conseguimos registrar a denominação conseguimos o registro da denominação de origem região do Cerrado Mineiro a partir daí nós buscamos lançamos a denominação de origem na principal feira de cafés especiais nos Estados Unidos em 2014 lançamos um plano de promoção e sustentabilidade da região em 2005 e 15 em 2017 fizemos o lançamento da DO na feira de cafés especiais na Europa e em 2020 nós concluímos esse plano elaborado em 2015 Bom como que se dá o sistema organizacional da Federação dos Cafeicultores a Federação dos Cafeicultores ela é composta por sete cooperativas e sete associações e uma fundação que é a Fundação de Desenvolvimento do Cerrado Mineiro que é a fundação que eu mencionei no início da apresentação as cooperativas como mantenedores do sistema da região do Cerrado Mineiro elas compõem o Conselho Administrativo e Comitê Executivo e as associações compõem o Comitê Institucional então cooperativas e associações formam o quadro de entidades filiadas e nós temos o quadro de entidades credenciadas que são os exportadores e importadores e armazéns que são os membros que estão aptos a trabalhar com as ferramentas de controle e proteção da denominação de origem mais adiante vocês vão entender melhor do porquê de membros credenciados bom alguns dados da nossa região a região a área demarcada é de abrange 55 municípios em torno de 4.500 cafeicultores distribuídos nesses 55 municípios e uma área de café em produção em torno de 234 mil hectares a produção média anual da região em torno de 6 milhões de saca o que representa em torno de 21,2% da produção do estado e 14,4% da produção nacional em área irrigada são 93.600 hectares e área com certificação em boas práticas agrílicas em torno de 110 mil hectares o nosso propósito é integrar desenvolver e conectar as pessoas influenciando a transformação e a evolução da cultura do café nós as pessoas do mundo café a fazer mais melhor esse é o nosso propósito está aqui a demarcação da região então abrange Triângulo Mineiro Alto Paranaíba e Noroeste de Minas estão aqui distribuídos os 55 municípios bom o nosso terroir altitude varia em torno de 800 a 1.300 metros uma característica muito favorável aqui para a região é o clima com as estações bem definidas o inverno é frio e seco e o verão quente o inverno frio e seco proporciona uma condição propícia para o processamento do café porque esse período de inverno coincide com o período de pós-colheita colheita e pós-colheita de café então o que dá ao Cerrado uma gratidão para a produção de cafés naturais especiais os nossos solos são caracterizados como solos antigos e profundos são solos oxídicos apresentam uma boa física estrutura física e uma química pobre porém com o uso de fertilizantes isso daí é suplantado nosso relevo é praticamente suave e ondulado o que propicia a mecanização e atrelado a esses fatores ambientais e climáticos nós temos o saber fazer do produtor que é associado ao uso de tecnologias bom então a conjunção desses fatores com essas componentes do nosso terroir nós temos cafés com um aroma intenso com notas variantes caramela nozes sabor adocicado achocolatado intenso e acidez cítrica de longa intensidade uma finalização predominantemente prazerosa então encontramos estas características nos nossos cafés bom esse foi um estudo feito em 2019 a gente observa que além daquelas características é possível verificar uma diversidade de sabores notas sensoriais exóticas como floral frutado especiarias então além desse padrão básico do cerrado a gente encontra um mix de variedade de sabores pra ofertar pro mercado bom lá atrás eu falei dos números da região agora vou apresentar pra vocês os números da denominação de origem hoje nós temos credenciados 1.018 produtores propriedades credenciadas 1.100 e uma área credenciada de 1.107 mil hectares por que produtores cadastrados e propriedades credenciadas por que o produtor ele tem que passar pelo nosso processo oficial tá pra poder utilizar das ferramentas de controle e proteção então pra isso a fazenda tem que estar dentro da área demarcada pela região as áreas tem que estar na faixa de altitude de 800 a 1.300 metros a cultivar tem que ser da parábrica pra receber a chancela da denominação de origem pelo mínimo 80 pontos segundo a metodologia da SCA e o produtor ele tem que assinar um termo de boas práticas agrícolas aonde ele atesta né que suas práticas respeitam a sustentabilidade meio social e ambiental bom e o café tem que passar por um armazém credenciado aí a importância que eu falei lá atrás daqueles membros credenciados ele é envasado em sacaria oficial da região é lado conselho de origem e qualidade região do cerrado mineiro então o produtor ele tem que passar né por esse processo oficial né atender esses critérios pra ser considerado um produtor credenciado bom quando eu falo ferramentas de controle e proteção eu me refiro ao certificado de origem e qualidade ao laudo oficial do café aqui tá o selo de origem e qualidade afixado a sacaria esse selo traz as informações do nome do produtor nome da fazenda do lote e tem um QR Code que dá acesso ao comprador que o comprador que adquiriu esse café verde tem acesso a história do produtor localização da fazenda características sensoriais do café que ele tá adquirindo e essa é a área oficial da região bom alguns números né resultados obtidos de 2015 a 2020 foram seladas 426.470 sacas de café e essas foram distribuídas em seis continentes sendo os principais mercados para cafés com a denominação de origem região do Cerrado Mineiro o europeu e o americano o mercado europeu absorveu em torno de 191.912 sacas e o americano em torno de 145.000 sacas e o brasileiro em torno aqui na América do Sul o Brasil absorveu 26.155 sacas de café com denominação de origem nós temos o registro da DOI marca na Europa nos Estados Unidos no Brasil no Japão então nós temos o registro também da DOI marca anualmente o nosso processo oficial é auditado pelo Instituto Tóton que confere a idoneidade de todo o processo então nós temos essa chancela de terceira parte bom é é um breve eu apresentei brevemente a denominação de origem ao final se vocês tiverem alguma dúvida consideração a gente está à disposição agradeço mais uma vez o convite um bom evento muito obrigado José Martins ótima apresentação acho que deu um ótimo panorama de como vocês estão organizados e como vocês estão conduzindo o trabalho eu vou chamar a Ulda analista do SEBRA gestora de inovação do SEBRA nacional que ela vai conduzir os trabalhos a Ulda teve dificuldade no início para entrar de conexão seja bem-vinda Ulda e passo para você boa tarde Sérgio muito obrigada pela cobertura por estar junto agradeço ao SEBRA Rio Grande do Norte organização da Expo Fruit pelo convite para participar dessa moderação trazendo experiências tão exitosas das nossas indicações geográficas já tivemos a apresentação da região do Serrado Mineiro do José Márcio e agora vamos ter a apresentação da Lília Junqueira que é gerente administrativa na denominação de origem Mantiqueira de Minas as duas experiências das duas denominações de origem dos cafés na região do Serrado Mineiro e Mantiqueira de Minas elas podem contribuir bastante para mostrar como está sendo feito o controle junto aos produtores da região e também de quais são os resultados da comercialização dos cafés com indicação geográfica então já passo a palavra em seguida para a Lília e as perguntas ficam ao final não é isso Sérgio? Exatamente Uda a gente deixa as perguntas para o final e vamos dar sequência muito obrigado obrigado José Márcio Oi pessoal eu agradeço o convite para participar de um evento como esse eu no começo também da indicação geográfica eu busquei muita orientação no sul né no no terrado também então eu acho que a gente tem que partir para isso mesmo todo mundo buscar e se ajudar né que aí vai melhorando cada vez mais eu vou compartilhar a minha apresentação meu nome é Lília Maria de Junqueira eu trabalho na Procan tem 23 anos desde a abertura da Procan e desde 2000 ela abriu 97 e desde 2000 a gente trabalha com na busca por um diferencial para a região e foi nos orientado a indicação geográfica então nós temos a região vou falar sobre a localização é na terra da Mantiqueira faço em Minas Gerais a região terrana de grande altitude entre 900 a 1500 as lavouras 80% elas ficam a 1100 metros de altitude nós temos a tradição secular na arquitetura nós temos 450 anos tem municípios que tem 450 anos de produção de café a nossa localização são 25 municípios estão elencados aqui estão o perfil da nossa região nós temos 8.095 produtores o perfil dos produtores que a maioria são pequenos a área de produção 57 mil hectares produção anual 1.370.000 e nós temos a denominação de origem protegida que nós conquistamos agora em junho a gente já tinha desde 2011 a indicação de procedência e esse ano nós somos agraciados com a denominação de origem a nossa identidade é tradição e vanguarda na produção de café caro e surpreendente aqui como eu já falei o nosso tem município tem a tradição já de 100 anos 150 anos na produção de café e a vanguarda aqui a gente vem protegendo toda essa produção não esquecendo a nossa tradição vai sempre evoluindo de acordo com o que o mercado está pedindo o que vem surgindo mas não esquecendo a nossa pressão os nossos antepassados tínhamos passado tudo isso de como produzir um excelente café a nossa organização então a trocante da entidade que representa o controle promove a mantequera de Minas por meio de três cooperativas dois sindicatos de produtores que é a cocaribe localizada em Carmo de Minas a cooperrita em Santa Rita e a coopervá em São Gonçalo e dois sindicatos de produtores que é aqui em Carmo de Minas e Santa Rita aqui está o nosso selo então o maior vai na Sacaria de Juta vai na Sacaria de Juta e vai com o QR Code né tudo tem o nome de produtor o município aqui o exemplo eu pus a mantequera e os três municípios onde nós temos as cooperativas são os armazéns credenciados para receber os cafés e vai com todo o histórico vai tudo sobre a propriedade fotos da propriedade fotos geralmente tem fotos dos produtores que foi até comentado muito no começo a origem de onde vem os produtos na primeira parte foi bem comentado sobre a origem e realmente hoje todo mundo quer saber quem que está produzindo esse café esse produto né e esse menor é para o selo forrado moído que a gente tem conseguido fazer bastante também Tatiana eu falei até da tradição e uma coisa que está acontecendo na nossa região é a juventude retornando perpetuando a nossa cafetura é com empresas com torrefações e isso está gerando muito emprego para a gente então a garantia do nosso selo penso que a peste dentro da área que são os 25 municípios seguir a prega do conselho regulador né que é o caderno de certificação técnica é que pode ser justificado e receber a denominação mantequeira de Minas o nosso diferencial está na origem não só para a região mas também para os torrefaadores e consumidores porque eles também tem como passar o torrefaador tem como demonstrar para o consumidor toda essa cadeia para trás da porteira quem está produzindo como está produzindo pontuação mínima da indicação geográfica da denominação de origem 83 pontos compromisso com a sustentabilidade socioambiental também a gente existe um termo de assinatura de boas práticas boas práticas agronômicas respeitar as leis ambientais isso tudo é assinado um termo e a rastrabilidade são os nossos selos hoje que nós começamos na verdade nós recebemos a indicação de procedência em 2011 mas nós só começamos a rodar com a indicação de procedência em 2014 então de lá até hoje foram 223 mil sacas no café verde e o selo torrado e moído nós começamos mais tarde tem hoje 244 mil embalagens de café disponível em várias cafeterias no Brasil e vão nos melhores supermercados e também no exterior no Chile e na Itália também nós temos e os países que importam os nossos cafés estão aí Austrália Alemanha Bélgica Amboja Chile China Coreia Emirados Árabes Estados Unidos a França a Grécia a Holanda Hong Kong a Indonésia Inglaterra Itália Japão o país Malásia Nova Zelândia Suíça e Caio então era isso eu tive que passar eu também estou à disposição quem quiser fazer uma pergunta alguma coisa pode ficar à disposição eu agradeço a participação Lilian muito obrigada ajudar tudo que for preciso talvez até a conversa que eu tive mais com o Sérgio a primeira vez foi mais com controle e se quiser saber mais disso daí também depois eu reuni com ele e uma responsável da COEC pode ficar à vontade muito obrigada Lilian obrigada a você pela apresentação mostrando inclusive resultados de exportação do café da Mantiqueira de Minas com a denominação de origem isso é muito importante é uma conquista é muito importante para a região e para os produtores nós vamos passar para a próxima apresentação e as perguntas que vierem depois eu passo para cada um dos panelistas então muito obrigada e agora nós vamos ter a apresentação da Goiaba de Carlópolis pelo Rodrigo Viana Olá boa tarde a todos boa tarde Rodrigo tudo bem tudo bem Uda quanto tempo ótimo pois é vamos fazer uma bela apresentação aqui na ExpoFruit né então a minha apresentação tá todo mundo ouvindo tudo certinho então é o seguinte é a apresentação quem ia apresentar na verdade era uma outra pessoa mas ela teve um problema de saúde daí eu tô substituindo ela aqui então eu não tenho uma apresentação aqui para transmitir para vocês até eu tava providenciando o vídeo aquele vídeo do Sebrae né que depois eu vou divulgar que é no grupo peço para o pessoal me ajudar é divulgo no grupo que é mais ou menos o que eu vou falar é contar um pouco da história nossa né daqui do nosso município eu tô localizado em Carlópolis né norte do Paraná é divisa com o estado de São Paulo com uma altitude aproximadamente de 550 metros aqui então a gente tá bem baixo né comparando com outras regiões e oi e então falar um pouco é da nossa do nosso da nossa história aqui é a Goiaba em Carlópolis ela iniciou esse trabalho é nos anos de 1970 né então de lá pra cá veio sendo realizado esse trabalho de produção de Goiaba de mesa é com as frutas todas ensacadas sendo realizado podas é mensais pra produzir Goiaba o ano todo e de lá pra cá foi desenvolvido várias tecnologias várias é várias várias outras variedades também de Goiaba porque no início era só Goiaba branca e daí agora é foi desenvolvido outras variedades Goiaba vermelha de mesa também né não só em outras regiões produz Goiaba de indústria a nossa aqui ela é vermelha de mesa e esse trabalho com o Sebrae começou aí já faz quase uns 10 anos né por volta de 2010 que começaram a fazer o atendimento com a gente aqui e nessa época eu não morava ainda aqui em Carlópolis eu tava estudando e morando fora e meus pais e outros produtores começaram a participar desse grupo já faz mais ou menos aí uns 3 anos 4 anos que a gente tá com com a certificação né do IG e de lá pra cá muita coisa mudou é eu achei que eu achei que a exportação seria um viria atrás do IG e muito pelo contrário né é aconteceu o contrário com a gente aqui a exportação passou na frente graças a Deus e hoje a gente vende a gente exporta a gente consegue exportar e não tá aí não consegue vender no mercado interno então o pessoal lá fora na Europa principalmente eles valorizam muito mais o nosso o nosso produto do que o pessoal aqui no no Brasil assim né por causa da dessa rastrabilidade por causa de toda essa história da da indicação no caso minha apresentação ficaria mais através de um bate-papo não sei se seria interessante pra vocês mas a gente vai comentando aqui é outra coisa muito interessante aconteceu com a gente aqui da indicação do IG foi ter ido participar das feiras internacionais né aonde abriu muito muito campo e eu fiquei muito feliz de participar a gente foi participar eu participei duas vezes e a cooperativa participou mais uma vez né com esse trabalho de divulgação no mercado lá fora é o que que eu posso acrescentar mais assim de cabeça é porque todo esse trabalho que a gente faz né é todas as IGs fazem praticamente quase o mesmo trabalho muda-se muita coisa mas a rastreadibilidade é todos os registros é no caso aí os colegas apresentaram o café com as pontuações e tal e no início lá o pessoal do mercado falou muito no melão é na questão de briques essas coisas a goiaba também a gente vem avaliando um pouco isso e tentando colocar no no mercado é um produto melhor apesar que para o mercado interno né seria um tipo de de goiaba e para o mercado externo outro é uma nós aqui nós aqui consumidores brasileiros é seríamos até beneficiados com isso porque a goiaba que o pessoal consome aqui é aquelas que eu levo para vocês aí nas nas reuniões quando a gente faz ela é mais saborosa do que a que vai para o exterior porque a que vai para o exterior ela vai mais verde porque é o jeito que o pessoal quer lá é diferente do café que depois que fez a pontuação tudo certinho está beneficiado consegue armazenar no caso da goiaba não goiaba já é é produto é um produto muito perecível então tem que colher e já pôr no mercado é uma outra coisa também que que a gente vai a gente vai começar a fazer agora esse ano que vem né em 2021 é é tentar melhorar a nossa rastabilidade porque hoje a nossa rastabilidade já está em cima do mais para para exportação que no caso é caderno de campos registros de tudo e e temos voltado mais para exportação né cuidando mais da exportação do mercado em tempo porque a gente não está dando conta de tudo a quantidade de produtores que tem hoje na associação na cooperativa participando disso é pouco não são muitos produtores mas são os melhores né eu gosto de dizer assim são os poucos mas os melhores e que consegue é que querem fazer esse diferencial para poder atender um cliente especial lá fora entendeu seja fora do nosso município entendeu e seja fora também do nosso país aí em outras regiões é pessoal lá do lá do Paraná lá do 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 grupo nosso o Sebraeque do Paraná tem desenvolvido um trabalho bacana também na na questão de de rastabilidade lá a pessoa da erva mate tal então a gente quer trazer aquela mesma aquele mesmo conceito deles trazer aqui para a gente poder estar estar inserindo isso na Goiaba porque o que a gente tem hoje segundo o pessoal da exportação tá bom mas a gente quer sempre melhorar quer fazer melhor e até ontem ontem também teve teve já mais um comércio para exportação então apesar desse ano ser um ano atípico aí com essa pandemia a exportação tá indo bem tudo isso é voltado para o IG porque se não fosse iniciarmos esse trabalho lá no começo com o IG com a indicação não teríamos descoberto esse mercado de esse mercado externo para poder estar hoje fazendo trabalho de exportação que no caso o Paraná do Café já faz e outras igias também já estão fazendo não sei mais o que o pessoal quer ouvir da minha história mas estou aberta a perguntas para a gente ir conversando e trocando as ideias aí tá certo muito obrigada Rodrigo pela apresentação eu acho que esse depoimento essa vivência de vocês aí é muito importante e eu agradeço né e nós temos algumas perguntas já no chat nós temos uma pergunta da Bruna Barbosa que nós estamos tratando justamente aqui hoje de controle e de resultados de comercialização então ela pergunta qual o percentual da produção né percentual de produtores vamos falar assim ele está apto a usar as indicações o signo da indicação geográfica né nós temos aí três indicações geográficas o Cerrado Mineiro a Mantiqueira de Minas e Carlópolis a Goiaba que já estão comercializando o produto tanto no Brasil quanto no exterior usando o selo né da indicação geográfica e nós sabemos que nas regiões específicas né de cada uma dessas IGs tem um número maior de produtores que produz mas para que possa usar esse selo no produto eles precisam além de estar instalados na área demarcada eles precisam cumprir o caderno de especificações técnicas né antigo regulamento de uso então a pergunta que a Bruna faz é qual o percentual de produtores que estão instalados na em cada região qual o percentual que está apto a participar dessa e usar o que está usando o selo né então vamos começar com a resposta do do Cerrado Mineiro do José Marcio você poderia nos responder bom o produto tem que ficar a gente fala em torno de 4.500 produtores da região do Cerrado Mineiro mapeados temos 4.500 mas aptos a utilizar a ferramenta de controle e proteção que é o selo de origem e qualidade o produtor tem que passar por um processo oficial e produtores que estão dentro desse processo oficial que cumprem os requisitos mínimos são em torno de 1.200 falas nesses 1.200 em torno de 30% do café produzido da safra total dele está apta a receber o selo de origem e qualidade ou seja atinge esse padrão de qualidade mínimo de 80 pontos algumas propriedades até mais de 30% outras propriedades um pouco menos mas em média 30% dos cafés produzidos nas propriedades do cerrado estão aptos a receber o selo então 1.200 propriedades das 4.500 estão aptas a usar o selo fica claro um detalhe que o produtor ele utiliza a ferramenta se ele quiser ele não é obrigado a passar por essa via oficial a partir do momento que ele tem esse sentimento de pertencimento de valor ele se cadastra se credencia e passa então a utilizar né ofertar de óbito no mercado no mercado por meio dos canais oficiais muda seu microfone tá desligado oi desculpa continua desligado o microfone dela está alternando entre desligado e ligado você poderia falar qual o percentual que usa o selo na mantequeira de minas posso como eu falei na apresentação nós temos três cooperativas que são credenciadas a receber as cartelas e tanto elas prestam serviço para cooperados como para não cooperados como armazém gerais são delas cooperativas a região tem oito mil mas delas cooperativas nós temos dois mil e quatrocentos das três cooperativas produtores e por enquanto nós estamos aqui duzentos e poucos produtores hábitos vão que lá são quase todos que 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 segue as regras que a gente tem conhecimento mas que já usaram o selo é na faixa dos cento cento e trinta por aí é o que o Pemar falou o produtor tem que partir dele ele tem que buscar isso aí né então e como a indicação geográfica no Brasil é um fato novo é tem desconhecimento eu tenho município que o pessoal nem sabe que fazer faz parte tem um ou dois produtores que sabem que estão numa área demarcada não sabem o que que é uma IG então isso tem acontecido muito em buscar informação sobre a IG então a gente espera que o ano que vem e agora com a DO entrou mais três municípios inclusive São Gonçalo que está no projeto com a gente faz tempo e agora foi reconhecido e o desenvolvimento lá está muito grande só lá já coloquei bastante selo agora vou falar está perto já uns 15 produtores então isso a tendência é aumentar mas Lilia seu áudio bloqueou uai aqui pra mim estou certinho voltou Adriana voltou Adriana alô Adriana é porque ela estava baixo Lilia mas está no limite está no limite deu agora está ouvindo agora melhorou um pouco acho que talvez você aproxima mais do microfone então como eu estou falando eles estão eles estão procurando está aumentando muito o a procura pela DO né pela indicação geográfica por esse selo que sai agora então eles chegam e querem saber sobre isso então nós estamos no comecinho ainda mas o desenvolvimento está grande para o ano que vem está prometendo Lilian eu aproveito para fazer mais uma pergunta que o Ulisses Oliveira ele perguntou exatamente em relação a Mantiqueira de Minas como está o envolvimento dos produtores e como tem sido o envolvimento inclusive em relação ao reconhecimento né então ele você já poderia complementar com essa resposta como está o envolvimento né e a participação dos produtores em relação a indicação geográfica isso que eu estou falando está aumentando bastante eles estão reconhecendo agora que tem estão vindo tem um produto diferenciado cada dia eu estou sendo mais procurada eles procuram tem municípios novos que a gente até não tinha cê-lo estão descobrindo aí vão passando estão aumentando muito mas até para os produtores para ter uma matéria nova no Brasil tem um desconhecimento apesar de a gente ter feito bastante eventos sobre isso junto com a Imater com o Sebrae se eu seja participou com a gente né então ainda existe desconhecimento mas vem aumentando sim bastante e esse ano estava programado alguns encontros infelizmente por causa da pandemia nós não tivemos jeito de de participar de fazer alguma coisa um evento acerto então tá muito obrigada obrigada Lília então entendemos como está sendo aí na Mantiqueira de Minas e eu gostaria de convidar o Rodrigo para que responda em relação a Carlópolis como está esse percentual de produtores que atende o selo então aqui em Carlópolis é bem pouca gente sabe bem poucos produtores que ainda estão participando do selo foi necessário agora nos últimos dois anos criar uma cooperativa para poder estar trabalhando melhor com a exportação então junto também está indo o IG e está aumentando muito a produção de goiaba em Carlópolis aumentando muitos produtores mas ainda igual a Lília falou tem uma boa parte do pessoal que está no desconhecimento ainda do IG ainda está meio assim o pessoal já está por causa de ser um negócio mais novo o pessoal ainda está meio com medo assim meio com um pouco de receio nós temos o grupo nosso ele é formado por 15 produtores de goiaba mas o município ele tem muito muito produtores para esse ano agora de 2021 a gente tem ideia de estar aumentando esse número está aumentando a quantidade de produtores melhorando nossa estrutura também da cooperativa e atraindo mais produtores para poder ter um volume de mercadoria para poder estar atendendo os mercados mercado interno e automaticamente mercado externo então hoje a gente soma poucos produtores mas com bastante esperança que no próximo ano a gente consegue aumentar um pouco o número de produtores as áreas estão aumentando as áreas dos produtores que já estão participando elas estão aumentando mas seria interessante também ter mais produtores para poder fazer diferente certo em relação ao número de produtores eu acho que é importante fazer uma observação até o primeiro semestre de 2016 nós tínhamos em torno de 330 produtores credenciados o que potencializou esse credenciamento para a gente ter esse salto e caminhar foi um projeto que foi executado no segundo semestre de 2016 que foi o projeto Integra Serra Mineiro com apoio do SEBRAE inclusive onde técnicos de campo foram visitar os produtores cooperados e associados das cooperativas do sistema para poder sentar com o produtor e explicar mostrar para ele que ele fazia parte que isso era para ele para valorizar ele obviamente tinham aqueles produtores que se sentiam pertencidos e obviamente se credenciavam e tinha aqueles que não se credenciavam mas com esse projeto a gente saiu desses 330 e foi para 880 produtores credenciados então foi um salto e a partir daí com os projetos da região foi-se então aumentando essa base de credenciados mas o grande marco que potencializou essa base credenciada foi esse projeto onde nós fomos a campo levar esse sentimento de pertencimento para o produtor E no caso do eu acho assim no caso do café ele já ele já é um produto que o pessoal já tem um consumo grande porque eu pego um café especial numa cafeteria numa numa num lugar assim que tem um público diferenciado ele já automaticamente ele já faz o marketing né igual a gente tava ouvindo no começo lá o pessoal do melão que vai trabalhar uma uma divulgação essas coisas no caso nosso da goiaba é isso aí é muito importante sabe essa divulgação assim por se tratar de fruta um produto é um produto in natura ali é perecível eu digo assim é fazendo essa essa apresentação pro cliente pro público ele aí ele vai o público vai começar a conhecer começar a aceitar entendeu e daí procura mais ainda produto diferenciado né sim é uma é uma questão de gerar percepção no 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 consumidor nós temos um desafio muito grande porque é um produto que sai da origem não sai acabado né esse café vai ser industrializado com o outro e nós temos um desafio muito grande que é o uso indevido porque hoje tem comunicação de cerrado de várias as empresas comunicam cerrado comunicam matas mas de maneira indevida não estão dando crédito esse café muitas vezes não passa pelo processo oficial né e nós temos esse desafio muito grande porque se esse pessoal não segue esse processo oficial não demanda esse café que passa é nas passa seguindo o processo que a Líria apresentou não passa no processo oficial da região então o produtor não vê isso entendeu então é em relação a essa questão do controle é eu queria perguntar para vocês para os três quais são os maiores desafios quais são os pontos críticos para a indicação geográfica para a entidade que é gestora da indicação geográfica praticar esse controle né queria que vocês abordassem rapidamente qual é qual o maior desafio bom pode então como comecei a citar o produto ele não sai acabado ele vai passar por um canal o exportador o importador vai para fora do país vai ser industrializado muitas vezes fora ou mesmo aqui dentro então como ele não sai acabado você tem que fazer um controle em cima desse processo e o que já é desafiador fazer isso e fazer com que as marcas utilizem o nosso processo oficial parece simples você ter um selo industrializado ah beleza mas isso aí fazer com que elas utilizem esse selo na embalagem não é fácil porque eles já tem a embalagem oficial até para eles colocarem esse adesivo na embalagem já é um desafio ainda mais seguir esse processo que a gente já tem esse controle com que se eu vendi 10 sacas aqui ele vai torrar 10 sacas lá então está aí algo que tem que ser trabalhado e apoio também seja pelo Ministério da Agricultura ou outro meio contribuir com o mapeamento desses usos indevidos para que fortaleça com que as empresas queiram utilizar de maneira correta dar crédito às origens porque o grande sucesso que a gente vê da nossa do nosso produto café com denominação de origem é o controle e proteção a gente esbarra nisso constantemente nós podemos contratar uma entidade terceira para mapear podemos mas basta só nós fazermos isso o mercado vê as origens mas tem que controlar senão não adianta muito obrigada José Márcio Lilian você poderia falar para a gente então qual seria o maior desafio no controle dos produtos que estão aptos a usar indicação geográfica na Mantiqueira de Minas olha nós controlamos assim a entrada do lote da cooperativa né que hoje é credenciada são tiradas três amostras mandadas para três cooperativas então é só um laudo que comprova que fica certa a da marca né a a denominação de origem e a gente só entrega o pelo também na hora da comercialização então isso é um controle interno vamos falar assim que a gente faz ali tudo certinho vai embarcar amanhã hoje que eu entrego no armazém para ele a hora que pode carregar a faca ele desce põe o café e já fecha a saca o pelo junto com a saca então esse controle é muito fácil até para a gente aqui né porque só na hora do comercial nós aqui não entregamos pelo para o produtor eu não sei o caso do cerrado como é também não o café é selado no armazém credenciado no armazém também né porque é um controle maior agora você marca com toda razão eu já até conheço o meu pensamento sobre isso é esse descontrole que está sendo usado o nome das regiões num café que não passou pelo caderno de especificação técnica então acaba que um pouquinho do nosso trabalho a gente sente não sente bem quando a gente vê isso uma marca uma empresa grande usando o nome da mantequeira do cerrado até esse dia mandei para o juliano uma que está usando da mojiana está usando de todo a gente sabe que não passou por esse controle todo que o cerrado tem que nós temos que as outras e g também tem então o nosso trabalho vai rolar assim fica meio né então a gente gostaria o que o Zé Marcos falou todo mundo usasse o ministério o SEBRAE ajudasse a gente a combater isso aí porque se não a indicação no Brasil eu acho que não cresce não porque está tendo muita usurpação disso aí a gente está recebendo todo dia café eu recebo uma vez por semana eu recebo esse café olha está escrito uma tiqueira isso pode então não é café que passou por todo o controle que o INPI exige com razão porque se você tem uma se você tem um selo um registro garantindo alguma coisa você tem que cumprir a risca né e eu acho que isso aí está está faltando está tendo muita empresa que eu acho que cresceria muito se a gente desse uma vasculhada nisso aí ou se tivesse um trabalho para tirar do mercado e fazer o pessoal usar o selo porque daqui a um dia o consumidor não está acreditando mais ele não sabe o que é a diferenciação entre o café que está só escrito mantiqueira que a gente não sabe o que é da mantiqueira e o selinho eu acho que a gente tem que mostrar só o selo que garante que esse café passou por todo esse controle né Zé Marcos é a única coisa que garante né isso nós não queremos gerar desconforto com nenhum torrefador não nós queremos que eles se alinhem que eles nossos parceiros ele seja nosso parceiro ele é nosso parceiro é importante é uma questão de alinhamento alinhar a esse processo Lília vocês trouxeram aí vocês estão trazendo aí um desafio maior ainda não só o controle dos produtores que usam que estão na área demarcada e tem o direito de usar IG por cumprirem o caderno mas também o uso indevido por produtores e outros empresas que não estão na área demarcada então realmente aí vocês estão ampliando os desafios que a IG tem e a gente sabe que a responsabilidade por monitorar o uso correto da IG hoje de acordo com o nosso arranjo institucional é da própria indicação geográfica é da própria entidade gestora da IG e aí nós vamos ter que trabalhar bastante para fortalecer em nível nacional Brasil que estamos falando as IG e então vocês estão trazendo desafios maiores para nós então vamos passar agora para o Rodrigo para ele falar um pouco quais são os desafios lá no controle da IG de Carlopolis O Uda o meu também não é diferente viu a situação é mais ou menos por aí o que que acontece Carlopolis ganhou uma grande fama na Goiaba entendeu então uma coisa que porque do meu ponto de vista assim é o seguinte precisa divulgar a IG não aqui só entre nós mas nos mercados entendeu no comércio no geral assim e ver quem realmente quer comercializar a IG entendeu porque eu sempre que eu vou a gente vai para Curitiba lá e eu uso muito isso de exemplo assim você vai no mercado municipal não tem Goiaba IG por quê porque o mercado municipal ele não quer ele não quer comprar aquela Goiaba ele quer comercializar a Goiaba do Seasa porque é mais barato para ele ele quer ganhar mais ele já vende uma Goiaba caro lá você vai lá no mercado por exemplo municipal de Curitiba é no mínimo 10 reais o quilo da Goiaba entendeu lá no mercado essa Goiaba ele pagou um barato no Seasa daí ele põe que é Goiaba de Carlopolis e vende não tem C não é IG não é nada mas assim esse desafio nosso é grande então a gente precisa encontrar o mercado entendeu só que às vezes até lá em Curitiba a pessoa fala mas eu não conheço eu não sei o que é isso então às vezes precisa São Paulo também já aconteceu isso comigo no Mercadão precisa então encontrar uma linha de uma empresa que queira comercializar um produto diferente igual estavam nossos colegas aí no início do trabalho de hoje eles vendem um produto diferenciado eles têm muitas lojas eles querem atender um produto diferente então eles vão valorizar o produto para poder também ter um cliente que vai valorizar isso aí que está empenhado em consumir um produto diferente com todo esse trabalho que o produtor faz seja na Goiaba seja no melão seja no café ou em outra erva mate em outras IGs também e a minha preocupação é quando o produto ele pode ser armazenado ainda você tem um período maior para poder estar trabalhando isso mas quando se trata de produto no caso nosso Goiaba que tem que ser de consumo imediato a preocupação minha ainda é maior para poder estar atendendo atender no mercado então não muda muito assim a preocupação um dia até chamei isso aí de pirataria que o pessoal pega o produto pode falar isso é igual o café esse café é de Minas mas nem todo o café de Minas passou por aquele por aquele trabalho que o pessoal está fazendo mesma coisa a Goiaba então vocês estão trazendo como eu disse desafios maiores tem o desafio lá na área demarcada que fazer o controle daqueles produtores que estão usando o selo da indicação geográfica mas tem também essa o controle extra extra área demarcada vamos dizer assim no mercado para outros produtores que podem estar usando indevidamente o selo da IG então isso realmente é um grande desafio as pessoas que estão participando aqui da live que quiserem fazer alguma pergunta ainda para os nossos panelistas sintam a vontade para registrar aí no chat então vocês podem escrever a pergunta que nós estamos aqui atentos para que eles respondam enquanto a gente observa se há ainda alguma pergunta eu gostaria também de trazer uma informação que acredito que é bem importante para as nossas indicações geográficas que essa questão de todo o controle que nós estamos falando e de como como que nós vamos fazer para comunicar mais e melhor as nossas indicações geográficas para o mercado brasileiro e também para o mercado externo agora em dezembro foi criado pelo Ministério da Economia junto com o Ministério da Agricultura o INPI e com a participação do SEBRAE um grupo técnico para discutir a criação do selo brasileiro da indicação geográfica então já tem um grupo que está discutindo sobre como poderemos ter o nosso selo brasileiro de indicação geográfica e como esse selo vai poder contribuir para comunicar melhor para o mercado quais são esses produtos das indicações geográficas esses produtos diferenciados que trazem a história da região que tem uma forma única de ser produzido mas eles fazem parte de um grupo seleto de produtores que hoje muitos consumidores não tem conhecimento quais são esses produtos quais são as regiões que são reconhecidas como indicação geográfica então a gente acredita que uma forma melhor de comunicar isso vai ser por meio de um selo brasileiro de indicações geográficas certo e essa discussão toda vai passar também por um maior controle uma maior garantia para o consumidor dele estar consumindo dele estar acessando um produto que realmente é diferenciado e é daquela região é a garantia da origem cada vez mais nós vamos discutir isso e todos estão convidados para esse debate vamos ver aqui tem um registro do Ulisses Oliveira dando os parabéns ao SEBRAE do Rio Grande do Norte pelo evento e aos palestrantes muito importante discutir esses temas então Ulisses nós agradecemos a sua participação também a gente está trazendo aqui no evento com o SEBRAE Rio Grande do Norte a oportunidade da gente mostrar três indicações geográficas em plena operação são indicações geográficas a região do Cerrado Mineiro a Mantiqueira de Minas e Carlópolis são indicações geográficas que vivem hoje em dia operacionalizam a indicação geográfica e trouxeram problemas reais e soluções reais e resultados reais que estão inclusive exportando então eu deixo aí os parabéns para os nossos três palestrantes pela beleza do relato que vocês trazem da prática do dia a dia e que outras indicações geográficas que tem potencial e as que estão registradas mas que tem dificuldade na operação que se inspirem que se que possam usar a experiência de vocês como benchmarking para avançar no dia a dia da indicação geográfica para colocar realmente a indicação geográfica para rodar porque ela tem muito potencial no nosso Brasil então vamos agradecer ao Sebrae Rio Grande do Norte e aos organizadores da Escofruite pela oportunidade desse debate sobre as indicações geográficas aqui no Brasil então muito obrigada a todos pela participação obrigada Lula pela mediação agradeço a Lília a José Márcio e a Rodrigo a Adriana pela parceria pela dedicação muito obrigado a todos e até o nosso próximo encontro parabéns pessoal vocês me arrasaram maravilhoso gostei muito parabéns a todos parabéns parabéns parabéns